A licitação do transporte regular 2 que contempla os micro-ônibus foi adiada. A revelação dos vencedores seria feita na próxima quarta-feira. A liminar concedida pela justiça adiou por 30 dias o transporte realizado pelos micro-ônibus. Isso aconteceu depois que os interessados em concorrer à licitação discordaram de alguns pontos do edital. E essa mesma liminar pede o adiamento da licitação dos ônibus. Mas a prefeitura garantiu que vai revelar amanhã os vencedores da licitação. Isso deve acontecer às 10 da manhã. Gabriel Souza para o TVU Notícias. A abertura dos envelopes deve acontecer amanhã, às 10 da manhã, no auditório do Parque da Cidade.